Beijo! 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 Só quero que não me mate esse canário é um cantador Quereza-me giga canado é um cantor Que não me bate esse canário é um cantador Música Eu moro na Bahia, eu tenho uma estrela divina Eu moro na Bahia, eu moro na Bahia, eu tenho uma estrela divina A 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 Bahia, eu tenho uma estrela divina Aplausos 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 Música Música Música